Olá, seja bem-vindo ao canal Felicidade Loterias. Eu sou o Robson e a partir desse momento vou informar a você os números sorteados na LUC 1420. Hoje é 31 de agosto de 2021. Não se esqueça, se inscreva no canal, dê o seu joinha e assinale o lembrete para você receber todas as notificações. Aqui no Sorte Play temos todas as tradicionais. Rio, LUC, Nacional, Federal, Instantânea. As melhores cotações do mercado com a melhor credibilidade. Aqui você faz todas as modalidades. Milhar, centena, terno de dezena, grupo e muito mais. Tudo isso no conforto de sua casa. Muito bem, vamos agora conferir os números e uma boa sorte para você. E aí Tchau. Tchau.